E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara... É muito estranho você pensar na possibilidade de um terceiro filme para Os Incríveis, já que demorou tanto tempo só para o primeiro filme ter uma continuação. E o próprio Brad Bird, que é o diretor do primeiro Os Incríveis e também do segundo, revelou em uma entrevista, que ele não pensa ainda em fazer Os Incríveis 3. Mas eu acredito naquele ditado lá que diz que a esperança é sempre a última que morre, né? Até porque Os Incríveis 2 acabou de lançar no cinema, né? O cara deve estar explodindo já, de tanto trabalhar. Então agora eu acho que seja o momento ideal para a gente pensar em outras continuações de outros filmes, tipo Bolsos SA3, Toy Story 4, que vai lançar no que vem. Então ainda tem um tempinho para a gente pensar nos Incríveis 3. Mas eu não quero deixar de pensar nessa possibilidade, né? E eu tenho certeza que o diretor também não deixa, né? Porque tipo, se ele anunciar que vai ter Os Incríveis 3, todo mundo vai ficar enchendo o saco do cara. Mas então, o que será que vai acontecer nos Incríveis 3? Você quer saber? Então já vai clicando logo no like, se você for um coneta de carteirinha! Quem é que vai ser o vilão de Os Incríveis 3? Os Incríveis é tipo a Marvel da Disney. Eles têm um arsenal cheinho de vilões que eles podem usar numa continuação. Por exemplo, você lembra aí do Bom Voyage, aquele vilão lá das bombas? O primeiro vilão que aparece nos Incríveis 1? A única coisa que a gente sabe sobre ele é que ele fugiu no primeiro filme. A gente não sabe se ele foi preso, se ele morreu. Essa é a única informação que a gente tem sobre o Bom Voyage. A gente também tem o Escavador, que apareceu no final dos Incríveis 1 e depois deu continuidade para a história dele nos Incríveis 2. Só que o cara sumiu, né? Desapareceu, esqueceram dele no filme. E o que eu fico pensando de verdade é que, tipo, será que esses vilões aí que sumiram, eles têm a possibilidade de aparecer em um terceiro filme e formar um super grupo de vilões? Tipo como o Homem-Aranha tem o cesteto sinistro, onde vários vilões se juntam para combater ele, sabe? Seria algo fantástico, mano. Seria muito legal ver todos esses vilões aí, e novos que a gente não conhece, se juntando para combater a Família Incrível. O próprio Os Incríveis 2 acabou de uma maneira aberta assim como o primeiro. Porque você quer saber para onde a Família Incrível está indo e com quem que ela vai se confrontar agora. E se eles seguirem essa fórmula de continuar um filme da onde o outro parou, seria muito, mas muito legal mesmo você ver eles encontrando um desses vilões e perceber que eles estão começando a trabalhar juntos agora. E que o problema vai ser muito maior do que eles imaginavam. Porém, eu também acredito na possibilidade de que esses vilões aí sozinhos, se eles não tiverem o acompanhamento de algum outro membro, de algum outro vilão que tenha um carisma, eles não vão ter o potencial para segurar o filme inteiro como vilões. E é exatamente por essa razão que eu penso que alguma coisa do passado do Senhor Incrível ou da Mulher Elástica venham à tona num Terceiros Incríveis. Muitas pessoas acreditavam e ainda acreditam que o Sherrick ou o Zerrick vai ser o vilão dos Incríveis 3. Que na verdade esse vilão ia ser cotado para ser o vilão dos Incríveis 1 ao invés do Síndrome. Mas o pessoal lá da Pixar pensou que seria muito mais interessante ter o Síndrome em cena e deixar o Zerrick ou o Sherrick só nos quadrinhos. Ele é um vilão exclusivo dos quadrinhos dos Incríveis. E o mais interessante desse vilão aí oficial dos quadrinhos dos Incríveis é que ele é o ex-namorado da Mulher Elástica. Então você já imagina a treta desse cara entrando em cena aí. E como ele não apareceu nem nos Incríveis 1 e nem no 2, eu acho que o terceiro filme seja o momento certo para ele dar as caras. Já que a gente está falando do terceiro filme. E geralmente terceiros filmes, com exceção dos filmes da Pixar, sofrem por maldições de serem os piores da trilogia. E os Incríveis 2 já ficou nos devendo um vilão maneiro, né? Vamos concordar que o hipnotizador aí não era tudo aquilo que a gente estava esperando. Então os Incríveis 3 tem que nos surpreender com um vilão maneiro e mostrar um pouco mais do passado da Mulher Elástica. Ou vai dizer que você não ficou curioso quando ela contou para o Sr. Incrível que ela tinha um moicano lá, um cabelo estilo moicano que nem ele sabia que ela tinha. Então pode ser que o Sr. Incrível nem saiba que ela tinha um ex-namorado. E pode ser que seja na mesma época. Já que esse cara é meio bizarro. Outro vilão, ou melhor, outra vilã que pode vir à tona é a Mirage. Vocês lembram dessa personagem aí? Ela era assistente do Síndrome no primeiro filme. A gente não sabe do paradeiro dela, a gente não sabe o que aconteceu com ela depois dos Incríveis 1. Mas a gente sabe que ela é meio que uma criminosa, né? Já que ela estava trabalhando com o Síndrome e ajudando ele a matar heróis. Isso é um crime, porque você não sabe matar é crime, não mate, tá? Isso é crime. Mas eu não acho que a Mirage tenha motivação suficiente para ser uma vilã. Já que nos últimos momentos lá do segundo tempo, ela decidiu que ela ia ajudar o Sr. Incrível e a família dele. Mas seria legal ver essa personagem no terceiro filme. E sabe quem mais ia ser legal ver em um terceiro filme? O Síndrome! Apesar de parecer impossível, já que ele foi sugado por uma turbina de avião e foi explodido, estraçalhado, provavelmente não tenha restado nada dele. Mas sempre existe aquela possibilidade do vilão voltar, né? Porque vilão é vilão, o cara volta de qualquer maneira. E se você for parar para pensar, ninguém viu o corpo do cara, você não sabe se ele foi enterrado, se ele foi identificado morto, e vai que por algum motivo ele esteja vivo, só que, sei lá, sem alguma parte do corpo, e agora ele é meio ciborgue. E você descobrir que ele tá vivo só no final dos Incríveis 3, caramba, mano, ia ser uma coisa muito surpreendente. E como ele tá vivo, agora ele só tem uma missão. Matar a família incrível. Ou melhor, matar o Zezé. Ou usar ele como uma arma. Ia ser interessante, isso seria legal. E como os Incríveis não tem só super vilões, a gente também tem alguns antagonistas que podiam aparecer em um terceiro filme aí querendo vingança. Por exemplo, você lembra lá do chefe do Senhor Incrível? O Senhor Incrível quebrou ele em 30 mil pedaços. Eu até que senti falta desse cara aí no segundo filme. Eu queria saber se ele ainda tava quebrado, sei lá, mano. Mas imagina só se ele aparece no terceiro filme, e como esse cara é podre de rico, ele contrata uma equipe de super vilões, ou até se torna um super vilão, pra se vingar do Senhor Incrível, já que agora ele tá numa cadeira de roda, ele não consegue mais andar. Que eu acho difícil esse cara voltar a andar um dia, né? Seria muito legal ver esse cara de novo, e eles tão nos devendo um vilão bom pro próximo filme, né? Mas e aí, qual desses aí você acha que vai ser o vilão dos Incríveis 3? Ou você tem alguma outra ideia? Comenta aqui pra eu te dar um amei, fechou? Como vai ser a história dos Incríveis 3? Cara, é impossível você acertar completamente como é que vai ser a história de um filme. Principalmente dos Incríveis. De todos os vídeos que eu vi de teorias dos Incríveis 2 na internet, e até mesmo das teorias que eu fiz, ninguém acertou, mano. Porque não tem como você prever a genialidade dos filmes da Pixar. Eu mesmo jurava que eles não iam fazer uma continuação dos Incríveis direta do primeiro filme. Pensei que os caras seriam loucos se eles fizessem isso. Até porque já tinha um jogo lá de Playstation 2, The Race of the Underminer, que começa exatamente onde o primeiro filme termina, e mostra o Senhor Incrível e o Gelado combatendo o cara. Então, podia ter um pouco de falta de criatividade. Mas os caras fizeram uma coisa completamente diferente. Então você não tem como prever. Só que hoje, parando pra pensar, até que foi legal eles terem feito uma continuação direta do primeiro filme. Porque talvez se a Violeta, o Flash e o Zezé tivessem crescido, a gente não ia sentir o mesmo impacto e a mesma nostalgia que a gente teve quando era pequeno. A gente é apegado a esses personagens do jeito que eles são, da idade que eles têm. Então, partindo desse ponto, vamos imaginar que Os Incríveis 3 seja uma continuação direta dos Incríveis 2. Lembrando que isso aqui que eu vou falar agora não é o roteiro oficial da Pixar, tá? Que vazou aqui. Que é só uma teoria, tá? Relaxa. Óbvio que não vai ser assim. Mas vamos imaginar que poderia ser. O filme ia começar exatamente onde o segundo terminou. A Família Incrível foi atrás de alguns bandidos. E no meio do caminho, eles encontram um super vilão. Vamos imaginar que esse super vilão seja o Sherrick. Ou o Zerrick lá que eu falei antes, que é o ex-namorado da Mulher Elástica. Vamos imaginar que vai ser ele, porque talvez o Zerrick seja o vilão mais interessante do filme. E talvez o vilão que tenha a maior motivação no universo dos Incríveis. Então quando eles encontram o Zerrick, eles acabam ficando presos em um lugar. Eles são capturados e tem que arrumar um jeito de sair dali. E a família da Helena percebe que ela reconheceu ele. E aí ela tem que contar sobre o passado rebelde dela pro Flecha, pra Violeta, pro Senhor Incrível, que fica pistola. Ele não sabia que ela tinha um outro relacionamento quando era mais jovem. E quando eles arrumam um jeito de sair, a Violeta perde o encontro dela com o Toninho Rodrigues, né? Segunda vez já, né? Tudo bem, né? Demorou 14 anos, mas... Mais 14 aí, né? Que não seja mais 14, não vai fazer diferença. E como a Violeta deu um bolo no Toninho Rodrigues, ele ficou totalmente abalado e não quer mais saber dela. E aí ela decide contar pra ele que ela é uma heroína, ele acha que ela é louca, e aí ela mostra que ela realmente é uma heroína. Ela apresenta os poderes dela pra ele. Enquanto a Violeta precisa resolver esses problemas, e o Beto e a Helena se questionam sobre o casamento deles. Agora com a volta dos Eric, Será que vai continuar dando certo? Porque a Violeta, na verdade, não é filha de sangue do Senhor Incrível. Peraí, como assim não é filha de sangue? Ei, calma, lembra quando eu disse que isso é só uma teoria? Essa é só uma ideia que eu tive, tá? É uma ideia muito legal que você não precisa se irritar. Calma, respiração. Tá, vamos lá. E sabe por que que eu acho que a Violeta não é filha de sangue do Senhor Incrível? Porque a Violeta é a única que tem cabelos pretos na família do Senhor Incrível. O Flecha é loiro, o Zezé também, o Senhor Incrível é, e a mulher elástica tem a cor do cabelo castanho. Então, teoricamente, a Violeta deveria ter uma dessas cores de cabelo. Não necessariamente por causa da hereditariedade, que é um negócio lá de biologia e tal, que alguém da família do Senhor Incrível, ou da mulher elástica, pode ter tido cabelo preto no passado. Mas não vamos seguir nesse princípio, tá? Vamos imaginar que ela não é filha do Senhor Incrível. Isso vai causar uma treta enorme. E também dá pra pensar na possibilidade de que a Violeta simplesmente decidiu tingir o cabelo. Mas vamos partir do princípio que eu falei, né? Vamos partir do princípio aí que vai dar treta. Enfim, se ela fosse filha do Sherry, que ela ia se rebelar contra a família Incrível, ia ficar muito pistola, ia lutar contra eles em uma batalha, entendeu? Ela ia se unir ao lado do pai só por revolta. E a gente ia ter um filme mega, mas mega emocionante, mano. Mas agora vamos imaginar também que a Pixar quer fazer diferente. Agora ela não quer fazer uma continuação direta. Ela quer fazer uma continuação onde se passam alguns anos, sabe? Uns 7, 8 anos aí pra frente dos Incríveis 2. Agora o Zezé e toda a família Incrível estão uns 8 anos mais velhos. Ele já tá um pouco mais crescido, a Violeta tá na faculdade, o Flash já tá acabando o ensino médio. Enfim, todo mundo envelheceu, os heróis agora são aceitos pela sociedade. Porém, existem algumas pessoas que não concordaram com essa ideia. Tem preconceito contra quem tem superpoderes, ou quem é diferente. E o Zezé tá demonstrando algumas dificuldades em se relacionar com as pessoas. Já que desde pequeno ele mostra ter várias e várias personalidades. Por isso que ele apresentou vários tipos de poderes, principalmente aquele demônio lá que ele vira quando ele fica irritado. E por causa disso, dessa personalidade diferente que o Zezé apresentou, o Senhor e a Senhora Incrível começam a notar que o Zezé tá diferente. E que ele tá começando a machucar os amigos dele, que começam a zoar com ele, porque ele é estranho e tudo mais. E isso não é uma coisa certa que se fazia, entendeu? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E o Zezé não tá sendo responsável com essas habilidades que deram pra ele. Então eles xingam ele, proíbem ele de usar os poderes, e dizem que ele nunca mais vai poder fazer isso. O Zezé então fica triste, foge de casa e encontra alguém. Esse alguém, nada mais nada menos, é o Síndrome. Só que como eu disse antes, já que ele foi sugado por uma turbina de avião, é provável que ele vai aparecer de uma maneira diferente. Se ele for aparecer, né? Porque é uma coisa talvez que não seja tão possível assim de acontecer. E como o Síndrome tava estudando a família Incrível, ele percebe que o Zezé é um herói que tem muitos poderes. E ele vai usar o Zezé como arma, vai convencer de que os heróis não prestam. Vai ser tipo a arma X dele. E o UOU, eu sei que isso aí parece loucura, e muito provável que nada aconteça, mas é legal também pensar nessas ideias e nessas possibilidades, pra gente não ficar tão ansioso assim esperando. Vai dizer, eu ia ser um bom roteirista aí, né, Pix? Me contrata o Pixar, Pixiô aí, me contrata aí. Eu, assim como qualquer outro fã, não quero esperar mais 14 anos, mano. Isso é muito tempo esperando continuação. Além de ser muito tempo, é chato, entendeu? Você quer ver a história andar pra frente. E demorar não é uma coisa legal. Pra você ter uma noção, a franquia Carros lançou 3 filmes em 11 anos. É um tempo bom pra você lançar filmes. Apesar de que o 2 não foi tão bem aceito, os outros foram. Eu acho que o tempo ideal pra gente ter os Incríveis 3 seja de 6 a 7 anos. É o tempo que eu acho que eles deveriam levar pra fazer uma continuação. Mas é óbvio que você não pode apressar a arte. Se os caras quiserem demorar 20 anos, eles vão demorar. E outra coisa que se você for parar pra pensar, às vezes até que é bom demorar, sabe? Tipo, eles podiam fazer uma continuação todo ano. Só que talvez essa continuação aí não fosse tão boa como a que a gente teve agora. Então, às vezes vale a pena esperar. Só que isso aí é chato, entendeu? Eu não quero ficar esperando tanto tempo. E os Incríveis é o maior grupo de super-heróis aí da Disney. Da Pixar, entendeu? É tipo uma Marvel deles. Se bem que a Marvel já é deles, né? Mas o que eu quero dizer é que é uma franquia muito forte. Eles têm que explorar de várias maneiras. Fazer derivados, lançar mais quadrinhos. E não deixar essa série parada. Essa franquia é muito boa. E eu sei que em algum momento do espaço-tempo aí, a gente vai ter uma continuação dos Incríveis 2. E vai ser muito boa. Você aí que é corneiro de carteirinha, você quer os Incríveis 3? Você tem alguma teoria maneira que eu não falei aqui? Comenta aqui, porque as mais maneiras vão receber um amei, tá? Então se esforce aí pra pensar numa teoria legal. Não esquece de conferir o nosso último vídeo sobre os Incríveis 1 versus os Incríveis 2. Qual é que é melhor? Me segue nas redes sociais pra conversar comigo. Me manda uma mensagem lá pra eu tentar te responder, tá? E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneiro. Valeu, pessoal!